Mas seu Rodney foi muito mal quando eles empataram o jogo, sabe Rodney? Você não precisava ter feito aquilo que você fez, se virando pro banco e botando as mãos nos órgãos genitais seus, sabe? Mandando a gente pra tudo que é lugar. O jogo ainda não tinha acabado, meu parceiro. Futebol talvez você tenha que aprender um pouquinho mais, que só termina depois dos pênaltis. E aí a gente teve competência nos pênaltis também, tranquilidade.